Bem-vindos ao canal. Vou mostrar nesse vídeo como fazer um flyer de futebol pelo celular. Usaremos o aplicativo gratuito PixArt. Se você quiser as imagens que usei neste tutorial, veja mais informações na descrição deste vídeo. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o app PixArt e toque aqui. Escolha a imagem de fundo que preparei para este tutorial. Lembrando que tem mais informações na descrição deste vídeo para você conseguir as imagens. Vá em ferramentas. Sempre que você quiser mudar a cor de qualquer imagem, você irá usar a ferramenta ajustes. Aqui você irá alterar o valor de matiz até encontrar a cor desejada. Vá na ferramenta de adicionar foto. Use fotos relacionadas ao clube, tipo fotos da torcida e fotos do estádio, por exemplo. Vá na ferramenta mesclar. Altere para o modo, sobrepor. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta opacidade. Coloque o valor em 25 aproximadamente. Toque neste botão de adicionar. Vá na opção foto. Escolha outra foto relacionada ao clube. Repita os passos que já te mostrei. Vá na ferramenta de adicionar foto novamente. Escolha uma foto do jogador. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção pessoa para o app fazer o recorte automático do fundo da foto. Use as ferramentas apagar e restaurar para fazer o recorte manual e melhorar o recorte feito pelo app. Vá na ferramenta efeitos. Selecione a categoria P&B, preto e branco. Aplique o efeito P&B. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção inverter. Use a ferramenta restaurar para deixar somente a pele e alguns detalhes em preto e branco. Toque neste botão de adicionar. Depois vá em foto. Escolha a outra foto do jogador. Repita os passos que mostrei na outra foto do jogador. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha essa outra imagem que estou disponibilizando. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta sticker. Pesquise pelo nome do clube. Escolha o escudo do clube. Coloque o valor de opacidade em 40. Vá na ferramenta mesclar. Altere para o modo tela. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto com o jogador. Como eu já mostrei anteriormente como fazer o recorte da imagem do jogador, vou acelerar essa parte para não repetir a explicação. Vá na ferramenta efeitos. Selecione a categoria padrão. Escolha algum filtro. Toque aqui para salvar sua imagem. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.